Salve família! Fala fiel, tudo bem com vocês? Eu sou Vinícius Lúcio, esse é o canal Jornalismo Corintiano. Primeiro, eu vou pedir um favor a vocês, deixe seu like neste vídeo, compartilhe, comente, ajude a divulgar o canal Jornalismo Corintiano, porque tem bomba do Corinthians, tem goleiro chegando, tem goleiro saindo, e você confere tudo aqui no nosso canal. O Matheus Donelli será vendido pelo Corinthians, esta é a informação que chega até o canal Jornalismo Corintiano, porque chega outro goleiro à equipe, o Ivan, já já eu falo do Ivan, e o Matheus enxerga, assim, sendo uma falta de espaço a ele no elenco, ele deixa de ser o goleiro imediato do Cássio, passando a ser o goleiro, terceiro goleiro, digamos assim, do elenco do Corinthians, e para ele não é interessante ser, digamos assim, rebaixado dentro do elenco, de reserva imediato para terceiro goleiro, então o Matheus Donelli pediu ao Corinthians para ser negociado, e o Timão topou a negociação dele, que sim, tem proposta de times do exterior, lembrando que nas férias ele esteve em Portugal, não sei se nessas visitas que ele fez pelo Sporting, pelo Benfica, se surgiu propostas, mas vale lembrar também que Matheus Donelli é titular da seleção de base, foi goleiro campeão do mundo sob 18, é um goleiro valorizado no mercado internacional justamente por pegar a pênalti em decisão de Copa do Mundo, por ser eleito pela FIFA o luva de ouro da categoria. Se o Matheus Donelli sai, quem chega é o Ivan, vamos falar sobre o Ivan. O Ivan tem 24 anos, tem passagem pela seleção brasileira, tem um bom reflexo, um ótimo tempo de reação, ele também é muito ágil para fazer defesas difíceis e sai muito bem do gol, já é um goleiro pronto, segundo as pessoas que analisam ele dentro do Corinthians. Bom, ele jogou a Série B pela Ponte Preta, foi muito bom, e foi muito bem na realidade, né, e virá para ser reserva imediata do Cássio, e por isso, né, já trouxemos aqui a informação que o Ivan chega por uma porta, o Matheus Donelli sai por outra, e o Corinthians vai ter um goleiro, digamos, um pouco mais experiente, mas vou bater numa tecla aqui, um pouco menos talentoso que o Matheus Donelli. Então é isso, fio, um forte abraço para vocês, e ó, vai Corinthians! A vida é um bando de louco, louco forte, Corinthians!